1 kg de pernil, 1 kg de pinhão, 1 kg de tomatinhos, 2 cebolas, 1,5 copo de pinga, cheiro verde, 2 copos de água, 1,5 copo de óleo, pimenta do reino, alho moído e sal a gosto. Primeiro cozinhe o pinhão até rachar a casca. Numa vasilha grande misture a metade do cheiro verde picado, 1 colher de alho com sal e 1 pitada de pimenta, a pinga e a água. Perfure a carne em todos os lados e coloque no molho deixando descansar por 2 horas. Numa panela grossa frite o sal com alho, adicione a carne e deixe dourar dos dois lados. Vá salpicando o molho para que a carne não seque. Descasque então o pinhão e corte em pedacinhos. Corte a cebola em rodelas, esprema e retire a semente dos tomatinhos. Pique os cheiros verdes em pedaços grandes. Quando a carne estiver no ponto, retire e limpe os temperos queimados da panela. Na mesma panela, coloque o pinhão e deixe refogar. Adicione em seguida os tomatinhos e deixe fritar mais um pouco. Por último, coloque a cebola e os cheiros verdes, deixando ferver bem. Com o molho pronto, coloque sobre a carne e sirva ainda quente, cortando em pedaços. Tocando em pedaços. Obrigado.